Música I don't know what I'm fightin' for Música Filha da... Música Diego ou Manuel? De quem é essa isso? Parece que a Gabi chegou pra confundir a cabeça de vocês Novinho! Menino novo! Metabolismo acelerado! Hora de descobrir os mistérios dessa gata Tem um cantinho perfeito e super aconchegante Esperando por vocês Vamos ver se dessa vez, depois de 30 tolcos eu consigo ficar com a Gabi Dá um beijo pros teus ex Vambora, meu irmão Eu tô muito feliz, real mesmo Eu também Chegando lá, vamos conversar Eu adoro novinho E não sei, não vou nem falar que não nem que sim, vamos deixar rolar pra ver Mas pode ser que sim É meio caminhonado Olha onde eu vim parar Deite com o novo Música 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 O que que é isso aqui? Sei lá, um joguinho? Faça as honras Me explique como funciona Eu acho que são cartas de perguntas né? Tá bom, eu te faço uma, tu me fala uma Vai, vou te perguntar, tu tem que me contar Me conta um sonho erótico Música Música Se não quiser contar, vai ter que virar a taça Sério? Ai, gente Ai, olha Que sonho é esse? O que você acha mais sexy em mim? Música A postura Oh Não, peraí Ah, mandou ver Já me ferrei várias vezes chegando nela Só que eu sinto as vezes que Se tiver que acontecer Vai ser incrível O que gostaria que eu fizesse com você? Um selinho pra começar, vai Hummm Porra, que boca macia Começa assim Caralho, meu irmão Um date desse Estamos aqui sozinho A gente não dá um beijo Aí, mano Realmente você não quer Me ama tipo um novo Fefe Segue lá do bairro Olha lá Você sabe que eu não sou muito de falar nessas horas Música O beijo foi ótimo, encaixou Foi realmente muito bom Trinta tocos Trinta tocos Ai, Deus é bom o tempo todo É aquela parada Acho que o mundo dá voltas Nunca foi sorte Vou botar pra jogo Gabi, vai curtir tua vida E se calhar da gente se envolver de novo É óbvio que a gente vai abraçar porque não tem como, né? Gostei bastante e vamos ver o decorrer dessa história É uma merda porque foi muito É, né? É pra lá Errei, errei, errei De férias com um ex-caribe salseiro VIP Toda quinta, nove da noite Na MTV e no Panamão Plus Tchau 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 Tchau